Fala que fala povo do canal, e aí galera, hoje mais um vídeo aqui direto de Ponta Negra Descendo aqui essa escadaria, essa ladeira né, escadaria não, ladeira Frank Tem aqui essas artes aqui, ó, pintada pela galera né, muito legal Ainda vamos dar um giro aqui gente, pra conhecer aqui um pouquinho a praia de Ponta Negra hein Vem comigo, olha que legal, também vai ter alô hein, paixinha turista aí de Brasil inteiro aproveitando Beleza galera, vamos descer aqui na praia, pra ir conhecer aqui, já já vai ter alô hein Galera, esse é o canal Frank Rebouças, o canal aqui da cidade natal né Peraí, andando um pouquinho aqui devagar pra não tremer a câmera Olha que legal Galera, esse é o canal Frank Rebouças, o canal VIP aqui da cidade né Ó galera, parei aqui um pouquinho, porque realmente tá muita zoada né, gravar com zoada não dá certo Galera, esse é o canal Frank Rebouças né, você chegou aqui no meu canal por acaso, dia paraquedas né E chegou aqui, você estava pesquisando natal né, pesquisando natal pra vir passear aqui natal E de repente chegou aqui no meu canal galera, beleza, por acaso e tal, gostei das dicas né Se puder lá no final do vídeo, se puder se inscreva, me ajudar aí a chegar aos mil e cem inscritos, beleza Galera, esse é o canal Frank Rebouças, é um canal aqui pequeno, humilde, mas porém com muita utilidade né Aqui quem me segue, aqui fica conhecendo a cidade, fica conhecendo as praias, fica conhecendo os pontos turísticos né Todo aqui da cidade de natal né gente, galera vai ter um alô aqui bem bacana pro pessoal que me visitou ontem né Mas primeiro bora aqui dar uma geral gente, pra ver como é que tá aqui a praia né Essa cidade aqui maravilhosa natal né, sempre com muitos turistas, sempre com muitas pessoas do Brasil inteiro aqui visitando Tá um pouco nublado gente hoje, mas vamos tentar aqui filmar de alguma forma né gente Também teve um amigo meu que disse Frank, mostra aí os preços né Me mostra os preços aí de Ponta Negra, as opções aí na praia Galera, a gente vai descer um pouquinho aqui na areia viu, pra conhecer aqui um pouquinho, fica no canal né Ah, você vai ser atendido viu, não lembro quem foi que me pediu pra mostrar os preços Mas eu vou mostrar aqui né, se por acaso foi você que esteja vendo o vídeo, comenta aí, tá ok É isso aí galera, vídeo aqui em Ponta Negra, mostrando aqui essa cidade linda, maravilhosa né O morrão lá no final, aqui também ó, tem essas lojinhas de estacionato Pra quem quer estacionar, tem aqui ó, esses Essas garagens alternativas né, que você paga, não sei quanto é, parece que é 20 reais a hora eu acho Né, e você já pode estacionar seu carro gente, estacionar aqui né, estacionar aqui em Ponta Negra é muito ruim Ah, né, você vê que é bem apertado Lá na frente galera, tem algumas opções, mas são pouquíssimas né, a maioria é só pra estacionar e E carga e descarga, também tem muito de espaço pra taxista, pra deficiente, pra idoso Né, e pra pessoa assim que quer estacionar é bem difícil Então, tem muitas aqui, muitas garagens alternativas né, que o pessoal, estacionamento né, alternativo Que as pessoas fazem aqui pra poder, né, estacionar o carro, beleza Vamos dar o giro aqui gente, vamos descer aqui na praia Né, hoje é segunda-feira, tá um pouco cegado Ontem eu não pude filmar, que realmente, ontem eu não tive tempo né Aqui também tem algumas opções de pousada viu gente Aqui Natal, pra você vir visitar Mas mesmo assim gente, na chuva né, tá um pouquinho nublado hoje Olha só como é que tá aqui a praia Olha que legal Olha só gente, segunda-feira, mas tem bastante gente viu, bastante gente Porque é o mês de julho, então é um mês que tem bastante gente aqui em Natal Né, muito legal mesmo Olha como é que tá Vou descer aqui já já Pra gente divulgar aqui um pouquinho dos preços Né, pra você que quer vir aqui em Natal viu gente É isso aí, fica no canal Galera, aqui também tem ó Como eu falei né, tem aqui essas O artesanato aqui pra você visitar né O Sun Summer Aqui também tem essa pousadinha aqui ó Que é a Brisa do Morro, pousada né Pra fazer aqui o contato com eles Você vai ligar no 9969 Vamos lá 84, né gente 99697 9697 Essa pousadinha aqui, tá vendo ó Amarelinha Embaixo tem as lojinhas né E lá você faz o seu contato Viu galera Também temos ali ó, América do Sol Uma pousadinha bem bacana Viu, pra você vir visitar também América do Sol Embaixo é uma lojinha Mas América do Sol é em cima Viu gente Galera, eu vou aqui dar uma dica a vocês Bem bacana De turismo Pra você vir fazer as suas Seus passeios Aqui em Natal Na Brisa E Mar Olha que bacana Galera, essa loja aqui É no pessoal amigo meu também Viu É Que trabalha aqui também A Ana Ninguém é meu nobre A Ana E o Luciano É isso É aqui gente, ó Beleza Olha que legal Eles também tem ponte Gente, lá na feirinha de Ponta Negra Viu Se quiser ir lá também Você fala com a Ana Ou com o Luciano Também tem outras pessoas Que vai lhe atender aqui Na Brisa e Mar Turismo, beleza? É só você ligar lá No 849-9661-7602 Que é o zap deles, tá bom? Você já fala com eles aqui Faz passeios e bug Quadriciclo Mergulho Maracajau Gente Tudo isso aí É um pessoal que trabalha Muito tempo no ramo É um pessoal de confiança Você pode falar com eles Que eu garanto Que vocês vão estar em boas mãos Aqui da empresa Brisa e Mar Turismo Beleza? Liga mesmo gente É só falar que veio Por Franca Areia Lá na feirinha Então me conhece Quem me segue É só falar Ah, quem me falou Por Franca Areia Que a Ana e o Luciano Vai dar uma melhor Assistência a vocês Viu? Porque a gente trabalha Juntos lá na feirinha Tá ok gente? Meu nome é Franca Rebouças Mas lá na feirinha É Franca Areia Por causa do meu trabalho Ok? Valeu galera Vamos aqui dar um giro aqui gente Pra gente conhecer mais um pouquinho aqui Gente a pousada América do Sol É essa aqui Tá vendo de cima? Olha lá América do Sol É essa aqui Tá vendo? Branquinha aqui Porque aqui é artesanato E ali é empresa de bug Mas em cima É a pousada Pra você falar com o pessoal Da América do Sol Olha que legal Aqui ó Beleza América do Sol Você vai ligar no 3219-2245 Ou pelo zap 849-9991-9987 Tá bom? Já fala com o pessoal aí Da América do Sol É isso aí galera Dando aqui um giro bem bacana Aqui pelas pousadas Pelos pontos turísticos Né gente? Que você vai Conhecendo aqui Ponta Negra Devagarzinho Segunda-feira hoje Tá nublado Não tem jeito Mas vai dar um giro aqui Pra vocês conhecerem melhor Aqui A praia de Ponta Negra Já começou a chover aqui Um pouquinho Mas é isso aí galera Vamos dar um giro aqui na praia Já já faz alô hein Canal Frank Rebouça Sempre Com dica boa Galera se você gostou do conteúdo Gostou do vídeo Por favor já se inscreva Que é muito importante A inscrição Né? E também deixa o like gente Você que vê meu vídeo Por favor deixa o like É muito importante o like gente Porque a gente tá sempre Você deixando o like galera Sempre O Youtube vai ficar Um canal relevante Um canal que tem uma boa 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 Uma grande Importância Né? Que é um canal Assistido Então você deixando o like O Youtube vai indicar Pra mais 20 pessoas Cada like O Youtube indica Pra 20 pessoas Tá bom? E vai me ajudar Muito Né? Na minha Na minha carreira aqui Pra conseguir Chegar aos 1100 Viu gente? É isso aí galera Canal Frank Rebouça Sempre atualizando vocês Olha aqui Imagem linda ali Do Morro do Careca Gente Muito top né gente Essa praia Galera Eu não sei se Ponta Negra Mais visitada Mas não a das Mas a imagem Mais linda Que eu vi Na minha vida Até hoje É esse Morro do Careca Cara É muito bacana Meu amigo É uma coisa que Não tem tecnologia Que faça Olha que coisa linda Gente Pois é né Eu acho que os governantes Deviam aproveitar mais Né? Essa riqueza Que esse Morro do Careca Essa beleza Essa beleza que é aqui Natal Viu gente É isso aí galera Ah Eu vou aqui dar um grande abraço Com o pessoal aí gente Zezito Lá de Pernambuco Né? Zezito E sua turma Seus amigos Foram lá Obrigado Zezito Olá Lupa Zezito Bem especial E também para o meu amigo Júnior e a sua família Lá de Rondônia Lá da Vila do Amorim Eu acho que é isso Júnior Depois me corrija aí Se é Vila do Amorim Beleza? Eu acho que é isso Lá de Rondônia O Júnior e a sua família A gente bateu um papo Começou Damos risada juntos Eles me compraram Vocês fizeram uma grande compra Comigo Muito obrigado Júnior E sua família Tá certo? Marcada aí E também um abraço aí Para o menor O Caleb É isso aí né? Valeu Júnior Valeu Caleb Valeu família É nóis Olha aquela que também Além dos Zezito E do Júnior E o Caleb Eu quero aqui Um grande abraço Para o meu amigo Revelino Raimundo Também o canal Tati Tati Perfeitinha O canal Tati Perfeitinha O Marcelo Lache Ou é Marcelo Lache O Léo Mota O canal Dani Parpinelli A minha amiga Francineide Lim Muito obrigado Francineide Pelo contato A minha amiga Neide Farias O Antônio Aredes A Daniela Nascimento Amanda Rocha Tá bom galera? A Ana Paula Moreira A Isa Mota E o Lindoberto Silva É isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Sempre com dica bacana Viu gente? Direto aqui de Ponta Negra Muito bacana mesmo gente Obrigado muito Obrigado muito Tá vendo? Eu quero dizer também Que esse canal aqui Não tem apoia Não tem PicPay Não tem seja membro Ninguém aqui me ajuda em nada Assim Em termos financeiros Eu não quero Eu não quero nada de dinheiro Eu só quero que você assista o vídeo Deixa o like Se puder Faça um contato bacana O pessoal lá de Rondônia O Júnior e sua família Disse Frank A gente chegou lá Na minha barraquinha Aí eu falei assim Vocês são Qual o nome de vocês? Ele disse Não, ele não comenta Aí eu falei Gente, fica difícil Por quê? Porque você comentando A gente sabe quem está falando comigo Aí eu já sei quem é Entendeu? Se você quer ser lembrado No meu vídeo aqui Pelos alôs Ou se por acaso Eu venho a Natal Quer que eu lhe reconheça Faz um comentário aí No canal Fala qualquer coisa Que eu respondo Tá certo? Se você quer se lembrar Também no vídeo Pra receber um alô bacana Aí da sua cidade Já deixa o nome de vocês E a cidade Que eu dou o alô Viu, gente? Gostou do vídeo, galera? Se inscreva É muito importante Que me ajuda bastante, viu? Esse foi o canal Esse, gente Foi o vídeo de hoje Muito obrigado a todos Obrigado a todo mundo Que está me seguindo aqui Que está Sempre comigo aqui Me apoiando Galera, se o seu alô Não sei agora Vai ser no próximo, viu? Sempre lembrando aí, gente Obrigado muito a todo mundo aí Se inscreva no canal Que nem eu sempre digo Jesus no coração sempre E um até breve Fui